Vocês pediram e eu vim hoje aqui atender o pedido de vocês, primeiramente queria agradecer demais todos os comentários aí do último vídeo que vocês colocaram aí, galera, muita gente comentando que queria que eu trouxesse o unboxing, né, do Commander de Eldrazi aí com o guia de upgrades, eu não sei, já vou adiantar pra vocês, não sei se eu vou fazer de todos os decks, eu tô com os 4 decks fechados aqui, né, que a Epic Game, nossa parceira, essa aqui do canal me enviou, mas eu tô, por enquanto, como esse aqui é o primeiro deck que eu quero testar em live, provavelmente vou jogar com os apoiadores do canal, inclusive, rapaziada, tá aqui, ó, ó, nosso apoia.se barra diário planinalta é o nosso financiamento coletivo pra manter, não só manter esse canal existindo, né, mas também pra dar aquele, aquela força pra que o canal continue crescendo. Eu ainda tenho esse ano um plano, até o final do ano, de conseguir fazer um investimento pra comprar mais equipamentos do canal, pra gente conseguir fazer alguns tipos de conteúdo diferentes, né, quer dizer, não diferente do geral, mas diferente do que a gente vê aqui hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muito gameplay de commander, mas vi spell table, eu quero começar a gravar gameplay de commander presencialmente, com amigos, apoiadores, produtores de conteúdo, só que pra isso preciso dar um upgrade nos equipamentos do canal. E o apoio aqui no apoia.se barra diário planinalta é crucial pra que isso aconteça, então se você gosta do meu trabalho, quer dar um apoio aí, quer ver essas coisas acontecendo, coisas legais acontecendo aqui no canal, e, enfim, na criação de conteúdo de médica na comunidade brasileira, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora, cara, 5 reais, você não precisa dar 50, 100, se quiser, tudo bem, não vou reclamar, vou ficar muito feliz, mas, cara, 5 reazinho por mês, 10 reazinhos por mês, já faz parte do nosso grupo dos apoiadores no WhatsApp, enfim, trocando ideia aí com a comunidade, podendo ter acesso aos mesões de commander do canal, entre outras coisas. Eu quero, eu me interessei por fazer o guia, porque, assim, o deck de Eldrazi do ano passado foi um deck muito esperado pela galera, porque é o primeiro deck de Eldrazi de commander, né, pré-montado, e foi um deck incolor. Esse aqui não foi muito diferente, tá, galera, esse deck foi muito esperado, tanto que, cara, de todos os decks ele foi o que saiu mais caro aí, e, pô, com certeza foi um dos mais vendidos, e pra quem é fã desse tipo de criatura, eu, particularmente, eu sempre falo, cara, eu sou meio esquisito, né, porque meus dois tipos de criatura favoritos no Magic são os Sleevers, né, os Fractures, que todo mundo sabe que eu amo, e meu segundo tipo de criatura favorito são os Eldrazi, então eu só gosto dos bichos esquisitos, e é isso, tudo bem, eu já aceitei isso, que eu sou esquisito. Se você é esquisito igual a mim, esquisito ou esquisita, deixa nos comentários que eu quero saber se eu não tô sozinho, eu tenho certeza que eu não tô sozinho, tá? Então eu resolvi trazer pra vocês, porque pra mim já era uma coisa que meio que eu tava pensando em fazer um estudo pra dar um upgrade nesse deck, tá? Só que esse deck veio com a ideia diferente do deck do ano passado, que é uma ideia de ser um deck 5 colors, só que assim, nesse caso aqui, eu até brinquei no guia do pré-release, né, não é um deck de 5 colors, né, é um deck de 6 cores, né, porque apesar de incolor não ser cor, mas acaba sendo um recurso de mana a mais, então a gente vai usar esses 6 recursos de mana. Enfim, vamos abrir essa brincadeira, a gente vai ter duas partes nesse unboxing, né, eu vou fazer um unboxing com o review desse deck aqui, mostrando pra vocês o que que vem, quais as cartas que eu provavelmente tiraria do deck que eu não gosto muito, e aí depois eu vou mostrar um documento pra vocês que eu fiz aqui com algumas ideias de como eu melhoraria o deck, beleza? Mas é importante saber que The End of the Rainbow, o fim do arco-íris e toda a vida, caraca, caraca, pesado, pesado. Ó, tem tempo que eu não gravo um unboxing de Commander, né? Ó, vocês veem que a caixinha agora, diferente de algumas edições, ela vem bem, bem enxuta, né, bem pequenininha aqui, ó, né, quase do tamanho da minha mão, então, tipo, não é uma caixa grandona, né, alguma coisa, né, enfim. É, temos aqui a parte de dentro, onde a gente tem esse papelzinho que sempre vem a caixinha do deck, né, O sample collector, né, booster, vem duas cartas aqui, né, é, obviamente, depois que eu terminar de abrir aqui o deck mostrar pra vocês, eu vou mostrar o que que a gente abriu, vamos ver se a gente tem sorte. Eu não tenho muito sorte nesses sample packs, não, mas eu sei que tem gente que, cara, tem gente que, pô, não, sacanagem, sacanagem que essa galera abre nesses sample packs, assim, coisas absurdas, né, o Lamog, é, o Hakugo, Fuarte, enfim. Tá aqui nossa caixinha, eu, ó, eu, eu, eu tenho 99,9% de certeza, né, porque a gente sempre pode estar errado na vida, né, mas que esse é o primeiro e único deck de seis recursos, seis cores, tá, eu acho que esse é o primeiro e único, provavelmente vai ser por muito tempo. Aqui a gente vê o contador de, enfim, eu preferia que isso aqui fosse um dado, não sei vocês, tá, mas talvez, ah, Tiago, um dado de 40 lados? Não, né, galera, mas, pô, um dado aí, tipo, dois dados de 20 lados, sei lá, mas, enfim, é esse papelão que eu nunca vejo praticamente ninguém usando. E aqui dentro, aqui atrás, temos, a gente tem, né, os papelões destacáveis aqui, com, enfim, podendo usar de alguma forma, são coisas que eu também não uso. Vamos ter aquele folhetinho, esse folhetinho, cara, eu, eu gosto bastante, eu, eu abro os Commanders, e eu vou ser honesto com vocês, eu, eu guardo esses folhetinhos, eu não jogo fora, não. Porque ele vem mostrando aqui o Commander, né, o Comandante, aí falando um pouquinho dele, né, The Planeswalker, Guinness, Comparade, não sei o que, sei lá, não vou ler tudo, tá em inglês. E aí do outro lado aqui, né, ele também, e aí falando um pouquinho, né, como que joga com o deck, as regras do Commander, ó, o deck é feito pra você, enfim, a ideia do deck, inclusive é o nome, né, do deck, se eu não me engano, é Stark's Mall, Eldrazes Smash. A ideia do deck é basicamente essa, né, a gente vai começar com o deck, a ideia, fazendo os Eldrazes pequenos, tá, e isso é uma coisa importante pra gente poder avaliar a questão do upgrade, de como melhorar o deck, é a gente entender qual que é, assim, o objetivo, o conceito, porque na minha visão, obviamente que esse deck aqui e o deck de Eldrazes do ano passado, eles compartilham várias ideias, várias ideias, várias coisas legais, tem muitas cartas do deck do ano passado que são boas nesse deck, tem muitas cartas desse deck que são boas no deck do ano passado, mas o que que eu acho que é importante é a gente entender qual que é a mecânica principal, o core do deck, e diferente do deck do ano passado, que o ano passado o core é muito claro, é você rampar, é você acelerar a mana de alguma forma, pra você conseguir fazer o seu comandante e depois fazer mágicas gigantescas, porque cada mágica de custo 7 ou mais ia trazendo mais poder pra mesa e mais desafio pros seus oponentes, né. Enquanto esse aqui, eu acho que ele é uma coisa mais gradual, eu acho que ele, ao invés de ser poucas criaturas gigantescas na mesa, ele vai acabar sendo muitas criaturas ameaçadoras, desde o começo do jogo, é, a gente vai passar por algumas aqui agora, mas quando eu pensei nessa questão de melhoria, eu pensei muito nisso, em como a gente pode, é, trazer mais esse poder. Então, por exemplo, eu vou até falar isso mais pra frente, ah, poderia trazer aqui, é, é, poderia trazer aqui, pô, o Lamog, o Kozilek e a Haku, pode, pode colocar no deck, eu acho que se você tem essas cartas, né, os 3 titãs aí, é, de qualquer uma das versões, menos a Haku banida, né, mas de qualquer uma das versões, cara, vale a pena, óbvio, ou se você não tem, mas se você quer ou pode gastar esse dinheiro todo, que todas essas cartas são muito caras, beleza, você pode, mas não é extremamente necessário, né, aqui nós temos, né, o, o, o cartão, aquele, eu, eu, eu já vou adiantar pra vocês, não gostei, tá, ficou bem feio, ficou bem feio, inclusive, eu, eu vou dizer pra vocês que ele ficou bem feio nas duas versões, tá, esse foil aqui deixou bem feio, bem feia a ilustração, vou até dar uma olhada na, aqui, a ilustração da capa é, é diferente, a ilustração da caixa é outra ilustração, olha a diferença, é o mesmo, é a mesma criatura, né, a mesma criatura lendária, mas é outra ilustração, e mano, eu particularmente, cara, achei bem feio, olha, não dá pra enxergar, não dá, mas é isso, temos um comandante que ele é 5 cores, né, só que você pode pagar, é, essas cores são híbridas, você pode pagar ou com a cor, ou com a incolor, então por isso que ele tem as 5 cores mais o incolor na sua identidade, né, porque você pode pagar com elas também, e assim, mesmo que não tivesse, provavelmente essa habilidade aqui dele pagar duas incolores, iria fazer com que, enfim, pudesse jogar com o incolor também, tá, ele é um 2 barra 5, não tem cor, a ideia do deck como um todo é não ter cor mesmo, tá, é ser tudo incolor, apesar de ter mana colorida pra conjurar, e quando você joga uma mágica de Eudraze, tá, e aí pode ser criatura ou um feitiço que eles, ou uma mágica que eles estão chamando de Kindred agora, né, é, você paga 2, se você fizer, copia todas as mágicas que você controla, e aí copia todas as outras habilidades ativadas e desencadeadas que você controla, e você pode escolher novos alvos, então, tem uma brincadeira aqui, né, porque a maioria dos Eudraze desse deck, eles, quando você conjura eles, eles vão fazer alguma habilidade, e aí quando você copia, você vai copiar o Eudraze, então você vai fazer uma cópia do Eudraze e vai copiar a habilidade também, aqui temos algumas fichas, né, 2 Eudraze 10-10, fichas de cópia, porque a gente vai provavelmente usar muito, fichas de Eudraze spawn 0-1, que a gente vai usar muito também, vamos ver do outro lado, Eudraze Sion, 1 barra 1, a gente vai usar bastante, shapeshifter, né, whatever, Eudraze Angel, e o espírito de, que é manifestar, né, isso é de manifestar? Não, é só o espírito 2-2, ah, é do Ugin, se eu não me engano, é do Ugin, é isso, se eu não me engano é do Ugin, enfim, poucos tokens, poucos tokens, é padrão, mas são poucos tokens, porque o deck apresenta de proposta de fazer tokens, tá? Vamos falar sobre o comandante secundário, o Aslaski, eu não vou, gente, passar por todas as cartas, eu já fiz uma análise carta a carta desse deck, tá aí no vídeo, mas eu quero passar um pouquinho, mas principalmente focando no conceito do deck, eu particularmente não trocaria o comandante principal por esse, não trocaria, eu acho a habilidade do comandante principal muito forte, se você for colocar o Aslaski como seu comandante principal, você tem que pensar num upgrade, né, numa ideia de upgrade do deck pra fazer um suor, pra fazer muito bicho na mesa, porque é basicamente assim que ele ganha, ele vai pagar 5 manas e as criaturas que você controla vão mais x, mais x, onde exige o número de marcadores de experiência que você possui, e aí os Sions e Spawns que você controla ganham Destrutível e Aniquilador 1 até o final do turno, você ganha esse marcador de experiência toda vez que ele ou outra criatura incolor morre, e aí você ganha o marcador de experiência. Ele é muito bom, eu não tiraria ele do deck, tá? Aí a gente vai ter aqui, ó, cardzinho de ramp, corneta do arauto maravilhosa pra decks de paz, Everflowing Cálice, que é uma carta que eu não sou muito fã, mas enfim, eu particularmente trocaria, mas não acho que nada demais. Esse cara aqui é um cara que eu quero dar uma atenção bem grande, tá? Custo 322 toda vez que outra criatura incolor que você controla morre, né? Não, entra no campo de batalha, ele causa um de dano a cada oponente. Então aqui, ó, mais uma cartinha-chave do deck pra você poder ir pingando dano desde o começo do jogo. É um custo 3, então entra cedo, né? Então você vai criar bastante Eldrazi Sion nesse deck. Aí tem cartinha mais, né, controle, controle de borde. Lembrando que isso aqui é um Kindred de Shapeshifter, então ele é um Eldrazi, uma mágica de Eldrazi também, você pode copiar. Esse carinha aqui é muito bom, ele no limitado, mano, deu trabalho. Vai dar marcador pra galera, mais um, mais um. Aí vamos ter as Pedras de Mana, né? Muita pedra, esse deck tá bem bom, tá? Aqui a gente tem tudo embolado, né? Aí vai ter terreno. Isso aqui, ó, primeira carta que eu tiraria do deck. As cartas que eu for lembrando que eu tiraria, eu vou separando aqui, tá? O Lamogs Nullifier. Custo 423, Flash, né? Pode ser conjurado a qualquer momento. E quando ele entra em campo de batalha, você pode colocar duas cartas do exílio do seu oponente no cemitério dele. E se você fizer, anula mais calvo. Gente, honestamente, é um deck de 5 cores. Você pode colocar qualquer counter que custe menos do que isso. É isso, tá ligado? Tipo, você pode botar, sei lá, paga 3, anula mais calvo. Tipo, é isso. Eu acho essa carta ruim nesse deck, porque ela é muito condicional. Aí vamos ter aquelas cartinhas de ciclar, né? Os terrenos de ciclar, muito bom. Só o ringzão. Artesão de Kozilek. Nossa, eu tô bem, bem... Cara, eu tô bem animado pra testar esse deck. O Lamogs Dreads Iron. Uma das melhores cartas que, inclusive, cabe muito bem esse cara aí no deck do ano passado, né? Cabe muito bem. Bantic Anomaly. Eldritch Immunity. Carta boa também. Selective Obliteration, eu acho ok. Cada jogador escolhe uma cor. Depois exila cada parte permanente. A menos que seja da cor, né? A menos que seja incolor ou da cor escolhida, né? Se for de mais de uma cor, ela é exilada. Essa menina aqui é absurda. Angelic Aberration, né? Vai transformar seu Eldrasszinho aí, pequenininho, os tokens em Anjo 4-4. Bismuth. Esse cara é muito bom. Gostei muito também dele. Que ele entra e rouba bicho, né? Pode ser uma win condition forte. Twins of Discord, Mutated Cultist. Cara, aqui eu acho que eu vou ser polêmico, tá? Aqui eu acho que eu vou ser polêmico. Eu tiraria Eldrass e Confluence. Ah, Thiago, porque você acha ela ruim? Não. Porque eu quero encontrar espaço no meu deck pra colocar coisas que eu gosto, coisas que eu acho boas, coisas que eu acho muito boas. E Eldrass e Confluence eu não acho muito boa. É, custa o 4, você escolhe 3 e aí você pode escolher o mesmo modo mais de uma vez. É, a criatura alvo ganha mais 3 e menos 3, exila a permanente que não seja terreno e devolve pro campo de batalha ou cria um Eldrass e Saiyan. Aí, ah, dá pra pagar 4 e fazer 3 Eldrass e Saiyan. Pagar 4 e matar 3 bichos. Enfim, gente, honestamente, eu acho uma carta ok. Eu não acho uma carta ruim, mas eu também não acho uma carta boa. Se precisar de espaço no deck, eu tiraria essa carta, sem dúvida, sem muito medo de errar, eu tiraria essa carta do deck, pra ser muito honesto. Aqui tá outra carta que eu tiraria, cara. Custo 4 do 2,9. No começo do combate do seu turno, você troca o poder e resistência de cada número de criaturas alvo até o final do turno. Você pode, ah, trocar o poder e resistência das criaturas do oponente, deixá-las com a resistência menor e aí aumentar o poder das suas. Mas, cara, honestamente, dando uma olhada nesse deck como um todo, você quase não quer fazer isso com as suas criaturas. E aí você ter uma criatura que ela é meio condicional no deck, que ela pode ser boa dependendo da partida, eu prefiro tirar e botar uma criatura que vai ser boa em toda partida. O Guinzão, maravilhoso. Eudrazi Conscription. Eu amo essa carta, ela tá no meu deck de galeia, que é um deck de encantamentos. Só que eu não gosto dessa carta nesse deck. É custo 8, e a criatura ganha mais 10, mais 10 e atropelada em canal do 2. Pô, Thiago, mas caraca, custo 8. É basicamente uma win condition também, né? Se você consegue fazer e bater com ela, acabou o jogo. Sim, verdade. Eu não tiraria 100%. Eu acho que ela tá no mesmo caso pra mim de Eudrazi Confluence, mas se você precisar de um espaço pra melhoria nesse deck, pra deixar o deck mais consistente, eu talvez tiraria ela, tá? Eu provavelmente começaria testando ela, jogando com ela no deck, mas depois de um tempo, provavelmente eu tiraria ela pra abrir espaço pra outras coisas. E eu vou mostrar pra vocês já já as outras coisas que eu tô pensando em colocar no deck. Aqui, Eudrazi Monument, absurdo, tá? Sire of Stagnation também, adoro. Aí, terreno... Cara, um Ginz Insight, desculpa, pra mim essa carta é muito ruim. Essa carta pra mim é ruim, eu tiro ela de qualquer forma. Custo 5 pra você dar Scrys X, onde X é o maior valor de mana, em 3 permanentes você controla e depois você compra 3 cartas, assim. Putz, pra mim é muito ruim essa carta. Tem muita coisa que dá pra botar no lugar melhor. Drowner of Hope, Return of the Wildspeaker, também pode ser um Finisher, né? Dando mais 3, mais 3, putz, eu usei o Drazizinho. E aí, muitas Penlands, bem bacana esse deck. Ó, vieram todas juntas, né? Quer dizer, todas não, né? Vieram, enfim, algumas juntas. Oblimen Sower. É, beleza, mas essa daqui tá cara, hein? A Darker Wastes. Essa aqui tá uns 20 e poucos reais. Acho caro, né? Eu acho caro. Aí tem as outras aqui. Vem todas as 10, né? Imprisoning in the Moon, cara, é uma carta bem ok, tá? Eu gosto dessa remoção. Um encantamento que vai transformar, sei lá, criatura terreno ou Planes Walker em um terreno que já era encolô. Então, acho bem ok. Ah, eu já ia botar na carta que eu tiro. Temos os templos, cara. Eu tô vendo uma galera falando que vai tirar os templos, tá? Não é algo que me incomoda, templo. Mas, é, sem dúvida, se você quiser melhorar e investir mais dinheiro no deck, tipo assim, ah, não, Thiago, dá pra colocar umas cartinhas um pouco mais caras aqui. Ou então, tenho coisas na minha pool melhores. Dá pra trocar, beleza? O Morofon. Morofon, acho bem ok também. Enfim, gosto de Morofon. Cozileck Return, World Breaker, muito bom. Cara, esse deck, honestamente, ele tem uma base muito, 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 muito boa. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu acho que perdemos aqui as últimas cartinhas na falta de foco. Mas eu acho que ele tem, assim, uma base muito boa, tá? Eu não acho que esse deck seja um deck, assim, caraca, Mystic Forge, muito bom. All Is Dust também, muito bom. Riscar Expertise, eu acho que dá pra mudar por algo melhor. Eu acho que dá pra mudar por algo melhor. É uma carta boa? É uma carta boa. Mas também é uma carta meio, um pouquinho condicional, né? Convenhamos. Eu gosto, mas acho que dá pra mudar por algo melhor. A Wakeling Zone, muito bom pra fazer tokens de Eldrazi. Cara, Elder Deep Fend, gente. Gente, esse cara, eu adoro essa carta. Eu juro pra vocês, eu adoro essa carta. Mas eu fiquei pensando muito sobre quão impactante é essa habilidade dele, de quando você conjura, você vira até quatro permanentes, sabe? Enfim, eu acho que é sobre testar. Eu tenho cartas que eu acho que podem entrar melhor no deck, eu acho, tá? Mas também, assim, eu gosto muito dessa carta. Eu talvez deixarei ela mais por gostar muito dela do que realmente por achar que ela vale a pena. Porque achar mesmo eu não tenho tanta certeza. Forsaken Monument. Gente, Forsaken Monument e o outro lá do Zeldrazi no mesmo deck. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Dreamstone é a drone. É pass... Caraca, a câmera tá ficando maluca. A câmera tá ficando maluca. Isso aqui, gente, ídolo do Oblivion, é uma cartinha que eu não gosto, tá? Vira, compra uma carta e precisa fazer um token. Mas, Thiago, a gente faz muito token nesse deck. A gente faz muito token. Então, a gente pode comprar uma carta todo turno com esses tokens. Beleza. Vaga 8 sacrifica isso aqui e cria um Eldrazi. Mas, cara, eu acho que tem como colocar coisas melhores, coisas que dão draw melhor do que isso, tá? Minha opinião. Enfim. E aí, a gente acha que provavelmente vai ter uma base aqui de mana e de... Ah, tem isso aqui também. Gente, Warping Whale. Custo 2. Escolhe 1. Exila a criatura com poder 1 ou menos. Anula a feitiço-alvo. Cria um Eldrazi. Ah, Thiago, mas é muito bom. Você pode anular uma cólera de Deus. É a mesma coisa que eu falei daquela outra carta lá do Nullificador lá. Cara, se você tem um custo 2 aqui no deck de 5 cores, que faz 3 habilidades médias, mano, bota logo um counter. Bota logo alguma coisa que destrói, alguma coisa forte. É um deck de 5 cores, entende? Entende? Por exemplo, assim, é porque a gente não tá falando de budget no momento. Mas você entende que você pode trocar isso aqui por uma proteção de Teferi, por exemplo, nesse deck? Sacou? Você pode trocar isso aqui por um Estudo Rístico, por exemplo? Ah, Thiago, mas são cartas caras. Tudo bem, tudo bem. Você pode trocar isso aqui por um Counterspell. Entendeu? Enfim, cara. Eu não gosto. Eu, particularmente, vou tirar isso aqui do deck com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente destacar. Puts, Ancient Steerings. Carta ótima no Pauper. Ótima no Modern. Nem sei se joga mais Modern. Mas, assim, olha, 5 cartas do topo do Grimorio, você pode revelar uma carta incolor e colocar na sua mão e o resto no fundo. Gente, é a mesma coisa do Warping Wall, o Ale. Você pode colocar qualquer coisa no lugar disso aqui. Muito melhor do que isso aqui. Então, tipo assim, honestamente, eu acho que isso aqui só tá no deck pelo flavor. E pela, tipo assim, a carta ser uma carta icônica, saca? Mas, honestamente... O Lamog's Crusher. Aqui, talvez, eu seja um pouco polêmico. Custa 8, 8, 8, Aniquilador 2, ataca todo o combate. Cara, eu acho que tem criaturas melhores pra colocar no deck. Criaturas... Vou falar uma aqui. Não vou falar qual é. Mas tá aqui na minha frente, aqui, aberto. Custo 3, 2, 2. Flash. Melhor do que essa aqui nesse deck. Aí você vai falar, caraca, Tiago, mas assim custo 3, 2, 2. Flash? Melhor do que um 8, 8, 8. Sim, eu vou explicar por quê. Esse cara é ótimo no nosso deck de... Caraca, esqueci o nome do cara. Do deck de Eldrazi Incolor, que saiu ano passado. Aí esse cara é ótimo. Nesse deck aqui, honestamente, é só um pedação de... De carne distorcida, um papelão. Eu tiraria. Garouk's Uprising, muito bom. Vi, ó... Vi gente falando mal dessa carta. Gente, vamos lá. Você quer tirar essa carta do deck? Beleza. Não vejo problema. Agora sim. Eu não acho essa carta ruim. Eu não acho essa carta ruim. Você paga X e mais uma preta, exila X cartas do cemitério de um jogador alvo. E pra cada carta exilada, aquele jogador perde um de vida e você ganha um de vida. Cara, são três coisas que você tá fazendo em uma carta. Você tá negando o recurso pro seu oponente, porque no Commander o cemitério é um recurso. E, cara, eu acho que a maioria dos decks jogam com recução de cemitério. Pode não ser o tema do deck jogar com recução de cemitério. Mas tem alguma coisa que utiliza o cemitério e aí você vai negar isso do oponente. E você vai tá tirando vida do oponente e ganhando vida com isso. Assim, eu não vejo isso ruim. Eu não tiraria do meu deck, tá? Porque esse deck não ataca cemitério, não tem como lidar com cemitério. Isso aqui é uma carta boa pra isso. A gente vai ter Skitter Invasion. Custo 7. É um Kindred Sorcery, né? É um Odrasia. E você cria 5 fichas de Odrasia. Ah, Thiago, mas eu posso pagar 9 com o Comandante e fazer 10 fichas de Odrasia. Pô, irmão, pagar 10 manas pra fazer 10 fichas de Odrasia que você quer sacrificar pra poder criar mana, eu acho ruim, tá? Eu acho ruim. Eu tiraria pra colocar coisa melhor no deck. Vamos lá ver se tem mais alguma coisa aqui que eu acho que agora não. Olha que beleza, hein? Tem um terreno básico de cada apenas. This is a dream? This is a dream? Or this is the real life? I don't know. É incrível, né? A Wizard montando um deck com apenas um terreno básico de cada. Parabéns. É isso. Então aqui, gente, nessa brincadeira aqui, eu teria tirado pelo menos, ó, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze cartas. Cara, doze cartas de um deck de cem cartas, ou melhor, de um deck de noventa e nove cartas, eu acho uma porcentagem baixa. Um deck pré-montado que você tira doze cartas, né? Ah, Thiago, não, eu acho que dava pra tirar mais, pra colocar cartas melhores. Beleza, beleza, beleza. Quanto mais cartas você tiver à sua disposição, ou você puder pegar pra melhorar o deck, aí maior vai ser a sua dor de cabeça na hora de pensar no que tirar. Porque, assim, pra mim, fácil, né? Fácil, fácil, são essas doze. Dá pra tirar outras coisas? Dá. Mas aí eu já começo a achar que fica um pouquinho de dor de cabeça, realmente vai fazer falta, etc e tal. Outra carta que tem que entrar tem que ser realmente melhor, entendeu? Então, assim, eu acho muito honesto. Você tá pagando, tá comprando um deck onde, pô, você já tá com ele quase pronto pra jogar. E eu tô muito ansioso pra jogar com esse deck, realmente pra testá-lo. Agora que a gente já fez o unboxing e eu dei, pelo menos aí, nessa primeira parte também, uma dica do que eu tiraria desse deck, eu vou fazer o unboxing, a abertura do Collector Booster Sample Pack. E aí depois a gente vai dar uma olhada aqui no documento que eu fiz pra vocês com algumas sugestões de melhoria, beleza? Bem, não esperem muita coisa, tá, gente? Porque, assim, honestamente, eu não lembro de ter aberto até hoje um Sample Booster, Collector Booster Sample Pack desse aqui. Bom, tá? Não lembro de ter aberto. Então, se abrir aqui, sorte, mas é provavelmente que a gente não abra. Enquanto tem algumas pessoas aí, né, que abrem coisas aí nesses boosters aqui que até Deus duvida. A gente começa aqui com o Fanatic of Ronas, que, enfim, é uma carta legal. Abri, inclusive, no meu pré-release, lá na Epic. Mas não conta história nenhuma, né? Enfim, pro nosso deck aqui, nossa brincadeira é que isso daqui não é nada. E um, olha, Unstable Amulet. Bonito, mano, esses Old Frame Foils me pegam muito, tá? Bonito, mas talvez ideal pra ir lá pro deck de Energia, né? Não pra esse deck de Oldraze. E é isso que nós temos. Vamos dar uma olhadinha agora, rapaziada, no nosso guia de Upgrades. Então, vamos lá. Aqui, primeira parte do Unboxing com dicas do que eu tiraria. E agora a gente vai pro guia de Upgrades. Lembrando, se você estiver curtindo esse vídeo aí, deixa o likezão, tá? Se estiver te ajudando, se estiver te entretendo, cara, deixa o likezão. Não esquece do comentário, que é muito importante, tá? E se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Por favor, é muito importante o meu trabalho. Vamos lá. Estamos aqui, tá? Nesse dockzinho. Adoro fazer dock. Adoro abrir o Google Dock pra fazer dockzinho de apresentação pra vocês. Dessa vez não tenho o Fire Dicas, né? Não, dessa vez eu não perturbei o Firezinho pra ele fazer essa arte, não. Porque, pô, coitado do menino, né? Tá cheio de trabalho. Inclusive, ele fez a arte do nosso primeiro pré-compeonato presencial, galera. Primeiro pré-compeonato presencial. Vai rolar domingo, dia 16, esse domingo agora. Lá na Citadel, uma loja aqui na Zona Norte, cara. Pertinho aqui de casa, loja maravilhosa aí. Meus amigos aí, cara, pô, de longa data. E a gente vai fazer um pré-compeonato. E, né, além de várias premiações, tem um playmatch exclusivo pro campeão ou campeã. Se quiser mais informações aí, deixa nos comentários que eu mando o link pra vocês do ingresso, beleza? Então, vamos lá. Cara, primeira coisa. Gente, cartas que dão flash. Por que que eu acho que vale a pena colocar essas três cartas? Ou pelo menos uma delas, ou duas delas. O que você conseguir aí? Cara, esse deck, o nosso comandante, ele... A gente pode ativar a habilidade dele quando a gente conjura uma mágica de Eldrazi. Então, muitas vezes a gente vai ter... E aí a gente vai copiar todas as habilidades da pilha, tanto ativadas quanto triggeradas. Quando a gente tem alguma... Quando a gente pode jogar nossos Eldrazi com flash, você pode, ao mesmo tempo que estiver desencadeando habilidades ali na mesa, jogar o Eldrazi na pilha. E aí você pagar dois pra copiar o Eldrazi e todas as outras habilidades na pilha. Então, por isso, eu acho que é muito interessante você ter cartas que possam dar flash pro seu comandante. Vedalken Orrery, ela só faz isso, é o objetivo dela, custa o quatro. É o Libertador, né? Muita gente, inclusive, usou esse cara aqui. Tem usado esse cara aqui como comandante, tal, de decks de Eldrazi ou em color, né, e tal. Ele é bem legal também, pode fazer mágica em color e de ativado como já é o Lampage. E o Skitter em Cicada, que veio no deck do ano passado de Eldrazi, que é uma edição muito boa. Adorei essa carta pra mim, uma das melhores cartas. Ele dá flash pras mágicas em colores e toda vez que você conjua mágica em color, ele ganha mais X, mais X e atropelar, onde X é o valor da mana daquela mágica. Olha que maravilha. Passando pra frente, cara, cartas que dão ímpeto. Eu acho o seguinte, nesse deck tem muito potencial da gente colocar num turno só dois bichos gigantes, quatro bichos gigantes. Então, assim, o potencial de você, e isso é incrível, né, o potencial de você, de repente, tomar uma Global e na volta voltar já com muita força, batendo, já botando pressão, é muito grande. Eu botei esses três exemplos aqui, mas eu acho que você não precisa se limitar a esses três. Você pode dar uma olhada no que você tem na sua pool e ver. Ah, pô, Thiago, vale a pena botar Ritmo dos Selvagens? Ele dá Riot, né, que é mais um, mais um, ou ímpeto. Cara, super vale a pena. É um deck de cinco cores, lembrem? De seis cores, no caso, lembrem? Então, cara, você pode botar todo e qualquer carta de Magic nesse deck, porque pode todas as cartas. Aí vai da questão de quanto que você quer gastar, quais cartas você já tem, etc e tal. Eu botei esses três exemplos que, por exemplo, o Furalin e Eldrazi pra mim é muito bom. Ele é um 3-3 que no início do combate seu turno, a criatura alvo que você controla ganha ímpeto e mais X mais 0, sendo X o número de Eldrazi que você controla. Esse cara tem a atropelar, então ele pode dar habilidade pra ele mesmo, mas ele pode dar habilidade pra outras cartas também. O Pioneiro da Carnificina é uma carta bem baratinha, bem antiga, né, de Eldrazi, né. 3-2, paga um, criatura em color alvo ganha ímpeto. E a gente só tem criatura em color no deck. Então, tipo, só que ele, né, não tem um power level tão alto quanto o Furalinha. E ele também, ele é mais, né, propenso, propício, propenso, enfim, ele tá mais fácil de ser removido do que, por exemplo, uma Ascendência Temur ou de um próprio Ritmo do Selvagem, né. A Ascendência Temur dá ímpeto e toda vez que você conjura uma criatura com poder igual o superior a 4, né, conjura não, quando entra no campo de batalha, você compra um card. Então, assim, putz, é duas coisas em uma só, né, porque a gente tem muita criatura de poder 4 ou mais, então, cara, ela vai entrar com ímpeto e você ainda vai comprar uma carta. Por isso eu botei a Ascendência aqui, porque eu achei ela bem boa, bem interessante pra esse deck. Passando pra frente, cara, mais cópias e triggers. Por quê? Porque ter só o Comandante não basta e também não é 100% dos jogos que o Comandante vai ficar ali na mesa dando, né, a nossa recursão, fazendo graça o tempo todo. Vai tomar remoção, vai tomar global e aí ter cartas desse tipo aqui, como Ecos da Eternidade, Reflexos de Litijara e o Motor Litoforme, são cartas que podem te ajudar não só a fazer as cópias quando o Comandante não estiver na mesa, mas, cara, se o Comandante estiver na mesa com essas cartas, aí é um absurdo, tá? O Ecos, ele tá um pouquinho caro, tá bem caro, na verdade. É uma carta nova, acabou de ser lançada, não vem no deck, é uma carta da coleção. Mas, cara, é custo 6, se uma habilidade desencadeada de uma mágica em colo que você controla ou permanente em colo que você controla for desencadeada, aquela habilidade será desencadeada uma vez adicional. E toda vez que você conjurar uma mágica em colo, você copia e escolhe novos alvos. É absurdo, sim, você copia o Eldrase que vira uma cópia, é isso. Reflexo de Litijara, você escolhe um tipo de criatura e toda vez que você conjurar uma mágica do tipo, você copia. Então, tá vendo? Os triggers vão entrando na pilha aí e, cara, vai virando uma bola de neve. E o Motor, ele é custo 4, você pode pagar 2 pra copiar a habilidade ativada ou desencadeada que você controla, pagar 3 pra copiar a mágica instantânea ou feitiço que você controla, e pagar 4, copia a mágica de permanente que você controla. E nesse deck, eu acho que não vai ser muito difícil ter um monte de mana pra pagar, pra usar essas coisas assim, não, tá? Então, cara, eu colocaria, se não as 3, pelo menos 2 delas no deck, eu acho que eu colocaria. E aí temos umas cartas meio que multifuncionais, assim. Por exemplo, Ruptura de Cozilek, uma carta baratíssima, incomum, custo 3. Toda vez que você conjura uma mágica de criatura com valor 4, 5 ou 6, você cria 2 fichas Geodraze, né? E toda vez que você conjura uma mágica de custo 7, né? Uma mágica de criatura com custo 7 ou mais, você compra 3 cartas. Ótima carta pro deck. Do além, ele vem pra ser um extra, tá? Pra mim, algumas mecânicas nos decks, eu acho que vale a pena você ter 2, 3 cartas que façam a mesma coisa. Porque você reforça essa mecânica, você dá mais consistência, sabe? Que você pode confiar que aquela mecânica vai rodar bem no deck. E do além, é isso. No início da manutenção, você coloca uma ficha de Rebentraze 1, 1, que sacrifica de senhora mana, né? E você tem pagador e sacrifica ele e procura por um card do tipo Eldraze no Grimório, revela e coloca na sua mão. Então, ainda consegue dar um tutor aí. E por último, o comando de Kozilek, que aí, nesse caso, eu acho que vem até pra mim, né? Como uma meiô, meiô, que é uma substituição aí ao Eldraze Confluence, né? Que basicamente, ele é um custo X e 2 em colores, e você escolhe 2. O jogador-alvo cria X fichas de criatura, então, cara, no passe, você, de repente, pode pagar, sei lá, 8 mana, criar 6 fichas de prole, na volta voltar batendo com o comandante secundário, ativando a habilidade, enfim. Você pode, o jogador-alvo da evidência X e depois compra um card, um card é pouco, né? Mas, enfim, seria algo extra. Exila criatura-alvo com valor de mana igual ao Fora X, muito bom, uma remoção. E exila até X cards-alvo do cemitério. E aí, se você colocar isso aqui no deck, de repente, você pode até tirar lá aquela outra cartinha preta lá. Mas são três ideias aí de cartas multifuncionais, que dão card de vantagem também, né? E aí, vamos pra redução de custo. É a seguinte, tem uma carta que saiu nessa coleção nova muito boa, pro deck do ano passado, né? O deck de Eldraza no ano passado, que ela reduz o custo de criatura de custo 7 ou mais. E eu não acho que esse seja uma carta boa, né, pra botar nesse deck. Esse deck a gente já tem algumas coisinhas de redução de custo, etc e tal, de aceleração. Acho que vale a pena... Esses dois carinhas em específico, eu acho que vale a pena, porque eu acho que eles estão bem no tema do deck. Por exemplo, o Araldo de Kozilek, custo 3, 2, 4, diz que as mágicas em colores custam a menos. Só que ele é um cara que entra muito cedo em jogo, e ele dá um a menos pra todas as mágicas em colores. Escolores é difícil, né, Thiago? Mas em colores. E, mano, e é tipo assim... Ele entra cedo no jogo, ele vai te dar a vantagem desde que ele entrar, sabe? Tu não vai precisar esperar um tempo pra ele começar a fazer efeito, etc e tal. E ele não é condicional, cara. É pra todas as mágicas em colores. E tem o Condutor da Ruína, que custa o 6. Quando você conjura ele, você pode procurar o seu Grimório, uma carta de criatura em colo custo igual, superior a 7, né? Então, se tiver o Comandante na mesa, você vai pagar 8 e vai buscar 2. E a primeira mágica de criatura que você conjura a cada turno custa 2 a menos pra ser conjurado. São dois caras que eu, com certeza, colocaria no deck. Acho eles interessantíssimos, tá? E aí, cara, a gente tem duas remoções aqui que eu trouxe que saíram nessa coleção, que eu acho que cabem perfeitamente no deck. Mas é aquilo, né? Uma é uma remoção ok, uma remoção nice, uma remoção com precinho tranquilo. E a outra, gente, é uma remoção que tá no hype. Ela já tá quase no preço de um Cyclonic Rift. Inclusive, o pessoal tá chamando ela de Cyclonic Rift de Uguin. A gente vai ter apropriação abstrusa, custo 4, exila permanente que não seja terreno. E você pode conjurar aquele card enquanto permanecer exilado e gastar mana de qualquer cor pra conjurar. Cara, isso é absurdo. Eu, por exemplo, adoro as cartas, né, preta e branca, que, enfim, tem vários decks preto e branco que, ah, paga 3, exila, paga 4, exila, bababá. Mano, essa aqui é exila e você ainda pode conjurar depois. Então imagina você tirar uma carta absurdamente forte do oponente e é permanente, tá, gente? Não é criatura, é permanente. Eu achei essa carta absurda, absurda. Inclusive, lendo aqui ela agora de novo, eu comecei a pensar se eu não vou pegar essa carta pra botar em todos os meus decks com preto e branco, né? Porque, pô, pelo amor de Deus. E aí o outro é o aprisionamento de Uguin. Você paga 3. Devolva permanente, alvo, não de terreno, que você não controla a mão do seu dono. E aí quando você conjurar a mágica em color, com valor de mana igual superior a 7, você pode exilar isso aqui do cemitério. E aí devolve todas as permanentes que você não controla, que não sejam terreno. Então é basicamente o Cyclonic Rift em dois steps ali, tá? Mas lembra, cara. É assim, eu honestamente acho que o preço dessa carta tá meio over, tá meio over, tá meio... Porque, cara, enfim, ela tem as condiçõesinhas dela pra acontecer, né? Ela não é igual um Cyclonic Rift que você faz e pronto, acabou. Ela tem as condições dela, então eu acho que essa carta aqui, ela pode cair um pouquinho de preço, tá? Eu acho que ela pode. Então se você tá pensando em pegar essa carta, eu esperaria um pouquinho. E aí a gente vem pra duas cartas que eu acho maravilhosas. Proteção e Finisher, eu botei aqui. Cara, Exertador do Vazio, é um custo 3, 2, 4 com lampejo. Quando entra, é outra criatura que você controla e ganha resistência magia até o final do turno, cara. Proteger seu comandante, proteger sua bomba, proteger alguma criatura que é importante pra você. Esse cara, pra mim, é ótimo. E Flayer of Loyalty que saiu no comandante do ano passado e é uma carta que eu acho muito boa naquele deck, mas também acho maravilhosa nesse deck. Custo 10, 10 barra 10 atropelar e Aniquilador 2. Quando você conjura essa mágica, você ganha controle de uma criatura, né, alvo até o final do turno, você desvira ela e ela vira uma criatura, ela é aquela criatura, mas com poder e resistência 10, 10, atropelar e Aniquilador 2 ímpeto. Então assim, cara, surreal, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que não tem mais não. É, isso aí, aqui foi o finzinho. É isso, sabe? Então assim, eu acho que assim, a ideia desse guia aqui, gente, não é dizer pra vocês exatamente o que vocês têm que tirar do deck e o que vocês têm que colocar, tá? Primeiro porque eu acho assim, eu acho que quem compra deck pré-com pra jogar não tá interessado em jogar um commander super competitivo. Ele compra o deck pré-com pra jogar, se divertir e ir melhorando com o tempo. Vai tirando uma carta que ele acha muito ruim ou então depois de vários testes você vê que aquela carta não é tão boa quanto você achava e aí você consegue numa troca ou enfim, comprar uma cartinha aqui que tá faltando, uma cartinha aqui, outra ali e aí você consegue ir melhorando. Então a minha ideia aqui é trazer pra vocês alguns tópicos do que eu acho que podem ser melhorados. Então assim, é... nessa parte de... de cartas que dão flash eu acho muito importante, acho interessantíssimo melhorar isso. cartas que dão ímpeto, né? Deixar seu deck um pouquinho mais pra frente é... cara, duplicar aí seus triggers e cópias que é o tema do deck, né? O deck tem um tema muito forte que é duplicar os triggers e fazer cópias e trazer as fichas geodraze que eu sinto que é um plano B. O plano B ali, se você não conseguir botar pressão com muito bicho grande, etc. e tal, fazer muitas cópias, você fazer vários bichinhos pequenos e aí, cara, com o comandante secundário você dá aquele all-in pra cima dos oponentes, né? E, cara, e tem muitas cartas legais e assim, e é aquilo desde cartas muito baratas até cartas muito caras. Então tudo vai depender do seu orçamento também, tá? Então assim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu particularmente gostei muito de fazer essa pesquisa, gostei muito de fazer esse vídeo assim, nesse unboxing. Deixe nos comentários o que vocês acham desse estilo de vídeo, né? Se vocês preferem só um videozão com o documento aqui na tela e eu falando, falando, falando ou não, se vocês acham legal tipo, ter essa questão de unboxing, abrir o deck, mostrar carta por carta, que cartas eu tiraria, etc e tal. Quais as cartas que eu acho as melhores, cartas chaves do deck. Deixe nos comentários que é muito importante pra mim esse feedback pra saber como trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. E aí eu vou deixar um desafio pra vocês, tá? Eu, como eu falei, eu não sei se eu vou trazer, se eu vou fazer esse conteúdo dos outros decks. Vai depender de duas coisas. A primeira é, primeiro, esse vídeo tem que bater 200 likes, gente. Tem que bater 200 likes. Os últimos vídeos tem batido aí 150, 170 likes. Tô achando pouco. Se esse vídeo bater 200 likes, a gente vai trazer um próximo deck nesse estilo aqui pra vocês com guia. E eu preciso que vocês deixem nos comentários qual deck vocês gostariam de ver eu trazendo um guia de upgrade igual esse do Eldrazi, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse conteúdo. Não esqueçam de se inscrever. Não esqueçam ali, ó, de fazer parte do Apoia. Se vocês puderem aí, cara, são muito bem-vindos aí. Toda ajuda é muito bem-vinda. E também agradecer a nossa querida Epic Game, parceraça, que, pô, mandou os materiais pra gente produzir esse conteúdo. Lembrando que tem o código PLANINALTO, você ganha 5% de desconto lá nas cartas avulsas de Magic no site da Epic Game, tá? epicgame.com.br. Tamo junto. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!